Canta Raça Negra É da Raça Negra a cadeia Canta Raça Negra Com a Arquetecié Mostrando o brilho e a riqueza É da Raça Negra a cadeia Canta Raça Negra Com a Arquetecié Mostrando o brilho e a riqueza Canta Raça Negra Com a Arquetecié Mostrando o brilho e a riqueza É da Raça Negra a cadeia Canta Raça Negra Com a Arquetecié Mostrando o brilho e a riqueza Canta Raça Negra a cadeia 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 Canta Raça Negra Com a Arquetecié Mostrando o brilho e a riqueza É da Raça Negra a cadeia Canta Raça Negra Com a Arquetecié Mostrando o brilho e a riqueza 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 A riqueza A riqueza E, 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 E Santa Rata Negra Cadê